Então pessoal, Valberweiss aqui na voz, vídeo bem rápido, só para manter vocês informados e chegou a hora das atualizações diárias. Para você que está chegando agora no canal, aqui a gente fala sobre atualizações, novidades em tempo real e desde já já deixo uma ressalva, o site já foi trabalhado, ontem eu passei o dia inteiro mexendo por aqui, tudo funcional, ou seja, hoje você já não precisa de um navegador que utilize o corte de anúncio, porque tudo aqui está muito funcional e a partir de agora eu vou postar todas as atualizações daquela mesma maneira, aonde eu falei no vídeo que vai estar passando aí em um card, para que com apenas um clique você faça a sua atualização, no caso o seu download. E lembrando que nesse mesmo vídeo tem uma dica, que se você seguir essas atualizações, no caso os downloads, serão feitos muito mais rápido. E notem que aqui você tem um post que eu acabei de criar, aonde você pode ser um testador beta. Então está aqui um post muito bacana, escrito com perguntas, a maioria estão respondidas aqui também, porque nas atualizações que eu vou estar passando para vocês, a gente inicia com as atualizações que já estão disponíveis, aquelas que vocês já podem baixar e forçar a atualização, e aquelas que entraram para a bateria de testes, ou seja, as atualizações que estão disponibilizadas em versão de teste. E se você seguiu esse tutorial certinho, chegou a hora de saber se você foi aprovado, porque se você tem um aparelho que tem uma atualização beta, que eu vou passar aqui para você, você pode usar o procedimento manual, que se você passou no programa, você vai conseguir atualizar normalmente, beleza? Dito isso, seguimos, e está aí o Poco F5, que recebe a HyperOS em sua compilação de número 1.0.8.0, notem que a região Mi por aqui, e está aí o sexto update para esse dispositivo. Tivemos também para o Poco F5 na região europeia, a copilação por aqui é de número 1.0.10.0, sexto update para esse dispositivo, e notem que o Poco X5 Pro também foi atualizado na região Turquia, e está aí a HyperOS em sua compilação de número 1.0.5.0, notem que é o quinto update para esta região, notem que tivemos atualizações também para o Poco X5 Pro na região Taiwan, HyperOS 1.0.5.0 é a compilação, notem quinto update para esse dispositivo, e está aí o Xiaomi 11, que também foi atualizado na região europeia. HyperOS 1.0.6.0 é a copilação, e está aí o quarto update para esta região do Xiaomi 11. Por aqui pinta o Mi 11i, que também foi atualizado na região europeia, quarto update, e está aí a HyperOS em sua compilação de número 1.0.6.0. Notem que o mesmo Xiaomi 11i na região Mi, a região global padrão também foi atualizado, quarto update, mesma compilação, e está aí o Mi 11 X Pro na região indiana, que recebe o seu terceiro update, e está aí a compilação de número 1.0.3.0. Notem que o Redmi Note 13 Pro Plus 5G também foi atualizado, HyperOS 1.0.5.0 é a compilação, a região por aqui é a Taiwan, e está aí o quarto update que esse dispositivo recebe na região Taiwan. Notem que o Redmi Note 11S também foi atualizado, HyperOS 1.0.3.0 é a compilação, notem terceiro update para esse dispositivo que chega junto ao Android 13. Tivemos também atualizações para o Redmi Note 12 Pro Plus 5G, HyperOS 1.0.5.0 é a compilação, quinto update e está aí a região indiana sendo atualizada. Tivemos agora atualizações para as versões de teste, agora se você seguiu no vídeo anterior o tutorial para se inscrever no programa Beta Teste, se você foi aprovado, basta você baixar, usar o procedimento manual, que vai dar tudo certo, isso se você foi aprovado, porque a partir de agora a gente vai falar somente das atualizações que foram disponibilizadas em versão de teste. E começamos com o Redmi Note 13 Pro Plus 5G, que recebe a compilação de número 1.0.10.0, quinto update e está aí a região indiana sendo atualizada. Notem que o Poco X4 GT também teve a sua compilação de teste liberada, está aí a HyperOS em sua compilação de número 1.0.5.0, quarto update, região por aqui, europeia. E notem que o mesmo Poco X4 GT na região Mi também foi atualizado, e está aí a HyperOS em sua compilação de número 1.0.4.0, contabilizando o quarto update para esse dispositivo. Poco F4 também chega por aqui na região indiana, recebendo a compilação de número 1.0.4.0, e está aí o quarto update para esse dispositivo em versão de teste. Poco X5 também na região indiana foi atualizado, HyperOS 1.0.6.0 é a compilação, e notem que é o quinto update que chega para esse dispositivo na região indiana. Notem que o Redmi Note 12 Pro 4G também foi atualizado, HyperOS 1.0.8.0 é a compilação, é o quinto update para a região Mi, a região global padrão, e notem que em versão de teste, pinta também para o Redmi Note 12 Pro Plus 5G, na região indonésia. E está aí a compilação de número 1.0.7.0, quinto update para esta região. E está aí como vocês estão vendo, Redmi 12C recebendo a HyperOS em sua compilação de número 1.0.6.0, região por aqui indiana, quinto update em versão de teste. Como eu disse, se você seguiu o tutorial aonde ser um testador beta, chegou a hora de conferir se você foi aprovado, porque se você tem um desses dispositivos que foram liberados atualizações em versão de teste, você pode baixar, buscar por atualizações lá no atualizador e usar o procedimento manual, que com certeza você vai conseguir atualizar sem aquela mensagem de rum não oficial. Beleza? Um forte abraço a todos e a gente se vê no próximo vídeo. Fui!